Bom, eu vou me apresentar, né? Eu sou Ivonete, sou moradora aqui de Curitiba e eu vou fazer o vídeo. Eu tô com o celular aqui na minha mão agora, meio de pertinho, e eu vou falar a respeito de como o curso Olhos de Águia tem me ajudado. Nesse momento eu estou com o meu olho vermelho aqui porque aconteceu um acidente comigo, eu queimei o meu olho com álcool 70 nesse final de semana. Fui passar o álcool na minha mão e o vidrinho explodiu e alcançou o meu olho, um jato. Mas já tô tratando e tá tudo bem. E graças ao curso eu soube lidar com a situação, eu não entrei em pânico, não entrei em desespero. Eu sabia o que tava acontecendo, eu tinha uma noção do que tava acontecendo ali. Lavei e procurei atendimento médico e tô fazendo tratamento com medicação. Mas eu quero, né? O objetivo desse vídeo é relatar os benefícios que esse curso está executando, está fazendo na minha vida. Eu sou uma pessoa que tem enxaqueca e a minha enxaqueca é uma enxaqueca chamada enxaqueca de aura. É um modelo de enxaqueca que quando ela dá, ela deixa a pessoa cega. Então eu fico com auras, com estrelinhas, mas é um tipo de estrelinha muito grande que cobre a minha visão. Então eu fico com a visão só de um lado ou só do outro. É terrível. E eu tenho isso a vida toda. E eu fui oftalmologista, não tem cura, é hereditário, não tem o que fazer. Era isso que eu ouvia o tempo inteiro. E isso causava muita ansiedade. Porque não tinha momentos, então, ah, porque você dormiu pouco. Outra hora é porque você dormiu muito. Ah, foi problema no fígado. Não tinha um porquê, assim, não tinha um gatilho exatamente. Mas eu só sei que eu tinha isso. Então eu tinha muito medo de perder a visão mesmo. E depois eu estudava e eu lia a respeito. Ah, porque fazia vasoconstrição e faltava sangue nos olhos. E por isso que você ficava sem visão. Olha, eu tinha todas as explicações e nada resolvia. Então eu busquei, eu fiquei sabendo desse curso, olha, o Jag através de uma pessoa da minha família que fez o curso também. E eu comprei o curso. Comprei o curso, comprei a ideia. Eu sou uma aluna bem aplicada nas técnicas. Confesso que algumas... Eu não consigo seguir lá, montar os joguinhos, mas eu faço, eu aplico as técnicas em mim. O que eu quero contar pra vocês é que não tive mais crise de dor de cabeça. Não tomo mais analgésicos. Eu tomava analgésicos, assim, 4, 5 analgésicos por dia. Eu sou professora e nesses momentos de pandemia a gente dá aula remotamente. Então usando o computador diariamente não tenho mais dor de cabeça. Faço as pausas, faço as massagens. Eu utilizo todas as técnicas possíveis de relaxamento, automassagem, tomo bastante água e uso todas as técnicas que eu consigo. Isso tá sendo muito benéfico pra mim. Então, assim, eu não tenho mais as dores de cabeça. Não tenho mais dores de cabeça. Uso bem menos os óculos. Eu mandei fazer um óculos multifocal pra mim. Já estou reduzindo. A cada teste que eu faço, as avaliações que eu faço, tá diminuindo. Eu tô melhorando progressivamente. Então, eu só tenho a agradecer. Eu sou uma... Eu dou testemunho do quanto eu tenho melhorado. Eu tô mais relaxada. O meu rosto é mais relaxado. Isso aqui em mim melhorou muito. Eu amei o meu presente também. Muito obrigada. Eu sou uma defensora das técnicas de melhoria da visão, do método natural de melhora da visão. Muito obrigada, doutora Tatiana. Muito obrigada. Eu sou eternamente grata a você por se especializar e nos passar tanto conhecimento. Fica com Deus. Fica com Deus.